O treinamento foi marcado por muitas informações do departamento médico e parte delas bem positivas para o jogo da próxima quarta-feira. Na atividade, Everton Galdino mostra que tem estrela até mesmo quando a bola está rolando de maneira extra-oficial. Eu vou mostrar aqui como Galdino resolveu o trabalho coletivo, um golaço do zagueiro Natan. E além de tudo isso, os bastidores do CT, depois das declarações de Renato. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui na dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos do Tricolor, porque esse é o Diário do Grêmio KTO, então deixa o seu like, compartilha o vídeo. Te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla, passa na KTO, te registra lá e usa o nosso cupom. A dupla, você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa os jogos bem mais divertidos. Quero falar com vocês sobre as principais informações das últimas horas, começando por uma informação que fechou praticamente a segunda-feira, tá? Vinda do Rio de Janeiro, está definida, na verdade estão definidas as datas das oitavas de final da Copa do Brasil. E o jogo do Grêmio vai acontecer. A ida aqui em Porto Alegre, o primeiro confronto diante do Cruzeiro, às sete e meia da noite do dia 17 de maio. Então anota aí na agenda, sete e meia da noite, não é o melhor horário, mas é o primeiro jogo contra o Cruzeiro, portanto oitavas de final. A volta está marcada para o dia 31 de maio, oito horas da noite lá no Mineirão. Jogos definidos, a informação veio da CBF, a gente fica agora na expectativa, evidentemente, dos bastidores, da preparação desse jogo, daquilo que vai acontecer. É oitavas de final, é um grande encontro e eu estou muito curioso para ver como será o comportamento gremista dentro desta eliminatória. Agora, a gente precisa ver o lado positivo, pensando, inclusive, nessas oitavas de final. O dia foi muito importante para o Departamento Médico do Grêmio, o treinamento trouxe novidades bem positivas neste campo, tá? Participaram da atividade Felipe Carbajo, Vila Assante, Reinaldo e até mesmo Cuiabano. Todos eles treinaram com bola, todos eles na reapresentação do Grêmio, que ocorreu no CT na segunda-feira, participaram do treinamento coletivo e foram observados pelo técnico Renato Portalope. Todos eles começam a tentar caminhar em busca da titularidade, de maneira natural. Com exceção ali do Cuiabano, que é uma alternativa, é um garoto, né? O terceiro na hierarquia, mas de qualquer maneira seria um jogador bem importante que poderia estar jogando se não fosse a lesão. A gente sabe, o Reinaldo se machucou e o Renato só ficou com o Diogo Barbosa. O Cuiabano também acabou se machucando antes no Campeonato Brasileiro Sub-20. O trabalho a gente vai mostrar daqui a pouquinho, mas a informação que interessa é que eles participaram com bola e sem nenhuma restrição. O Caberal Renato fazia a escolha de levá-los ou não para São Paulo. Sobre isso até, uma situação me chamou a atenção, especificamente do Felipe Carbagio. Ele participou da atividade, normalmente, mas a história do Felipe Carbagio foi omitida pelo Grêmio. O Carbagio deu uma entrevista numa TV uruguaia, falando sobre o seu período de adaptação no Brasil, como ele está se sentindo, e falando sobre o tempo parado, sobre esse mês que ele ficou longe dos gramados. E o Carbagio confirmou que não estava jogando por conta de uma pubalgia. Você sabe disso? Porque aqui numa dupla, nós falamos, nós tínhamos essa informação. Mas o Grêmio negava. E o Grêmio negava publicamente, alegando que era apenas um desconforto. Mas o Carbagio falou agora, ao vivo, para todo o Uruguai, que o problema dele era uma pubalgia. A minha única pergunta é, por que o Grêmio omitiu? Ou por que o Grêmio mentiu? Afinal de contas, o Grêmio não dizia que era uma pubalgia, e sim um desconforto, um desgaste, na verdade. Isso me chamou a atenção e não faz sentido nenhum. Faltou transparência, até mesmo com o torcedor. Porque se você fala, olha, é uma pubalgia, você, eu, todos nós, ficamos mais sensíveis à informação do afastamento e compreendemos melhor, inclusive, as dificuldades do Renato no momento de escalar o meio campo. Sinceramente, não entendi a estratégia do Departamento de Futebol Grêmista. Por outro lado, se nós estamos até aqui falando de notícias positivas do Departamento Médico, tem alguns pontos negativos que precisam ser colocados e que a reapresentação evidenciou. O volante PP, por exemplo, que na semana passada estava sendo um ponto favorável para os médicos, agora é algo que me gera uma estranheza. PP tem falado que está com falta de confiança, e que, por isso, não foi uma alternativa no jogo passado na Arena. PP não participou do trabalho coletivo e apenas correu ao redor do gramado. Certamente, não será utilizado pelo Renato no jogo contra o Palmeiras, ainda mais por se tratar de um gramado sintético. O Grêmio, que confirmou também, mais um machucado. O lateral direito, Fábio. Agora, Fábio teve um problema ligamentar, uma ruptura parcial no ligamento do tornozelo. E isso, de acordo com informações extra-oficiais, porque o Grêmio não divulga tempo de recuperação, o que nós colhemos é que ele ficará, pelo menos, um mês afastado dos gramados. O lateral direito, Fábio, uma pena, porque ele é um jogador importante, né? Seria uma peça utilizável já de imediato, já que o João Pedro está também no Departamento Médico, mas não voltará o Fábio. Tomás Luciano deve seguir na lateral. Então, é uma oportunidade para o garoto, vamos ver, pelo menos, o lado positivo dessa história. Agora, vamos falar do treinamento coletivo. O coletivo contra o time sub-20. Reservas contra sub-20. O Grêmio estava escalado dessa forma aí, ó. Vamos aos jogadores do time reserva. Breno no gol. Gustavo Martim, sendo lateral direito. Natan, Kahneman e Reinaldo. Vilha Sante, Carbajo, essa dupla de volantes, né? Jogadores que precisam de minutos. Com Natan, Galdinozinho e André lá na frente. Já os garotos do time sub-20 foram a campo com o reforço do Adriel no gol. Lucas Cauã, João Ramos, Vieri e Ico Iabano. Kaique Darlan, Ronald Barcelos, Gustavinho, Natan. E lá na frente, Rubens. Esse era o time da garotada, o time sub-20. Foi um coletivo muito fraco. E os melhores momentos que você verá na sequência são bem curtinhos. Porque não teve. A produção ofensiva foi quase nula. E quem resolveu esse coletivo foi ele, Everton Galdino. Vamos acompanhar as imagens. Antes da bola rolar, aquela tradicional conversa entre os jogadores. O pessoal se ajeitando. É tradicional, tá? O treinamento coletivo. Não existe rivalidade, mas ninguém tira o pé. E aí a primeira jogada. Na verdade, com a participação do Vilha Sante. E destacamos isso, tá? Vilha Sante com a bola, treinando de máscara. É esse o Felipe Carbajo. Os dois colocando muita intensidade no treinamento. A primeira chegada foi do time reserva. Um chute de fora da área que o Adriel teve a tranquilidade pra defender. A equipe sub-20, contando com a participação do Darlan, foi produzindo. Esse é o chute do Darlan. Saiu desviado. O Darlan, sendo este construtor, um volante, né? Com visão de jogo, faz o lançamento pro Natan. Esse garoto é muito rápido, tá? Muito rápido mesmo. Tem que ficar de olho nele. Tem potencial. Se as coisas não estavam saindo bem na produção, na bola com pé, na articulação, o gol do time reserva saiu assim, ó. Numa cobrança de escanteio, um bate e rebate danado. A defesa consegue a recuperação. E olha o mérito do Walter Kahneman. Tava ligado no lance. Ficou, apertou a saída de bola. E o Everton Galdino, de perna direita, abriu o placar. Chute forte do Galdino, ó. No canto esquerdo do Adriel, chute rasteiro potente. Mas o mérito aqui, convenhamos, é do Walter Kahneman. O reserva tentou ampliar numa jogada que foi puxada no primeiro momento pelo Felipe Carbagio. Mas a conclusão do centroavante André foi fraca. O André é interessante, tá? Bom jogador. Aí ele, de novo, ó, chamando a responsabilidade. Na verdade, esse é o Gustavo Martins, tá? Que atuou aberto pelo lado direito como um lateral. O Carioca recebendo as oportunidades onde elas aparecem. Um treinamento muito fraco. De pouca participação dos goleiros. E o resumo do trabalho foi esse aí. 1 a 0, gol de Everton Galdino. O homem tá resolvendo até nos treinamentos. Mas foi uma atividade, como deu pra perceber, né? De pouca, pouca criação ofensiva e pouco atrativa também. Antes de fechar o treinamento, o Renato ainda comandou um trabalho de cruzamentos e de finalizações. E eu quero destacar a participação do zagueiro na tampa. Porque olha o que ele fez. Um golaço de bicicleta, categoria. Você pode até pensar, ah, foi sorte, Dávila, zagueiro não faz isso. Mas ele tentou repetir, tá? E só não fez de novo porque o Adriel foi bem na bola. O Adriel tem o seu mérito ali. O Natan tava cheio de graça no treinamento até arrancou aplausos dos seus companheiros. Pra gente começar a fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, quero mostrar essa cena pra vocês. A distância, tá? A novidade do treinamento foi a presença do presidente, Alberto Guerra. O presidente não costuma ir no CT. E isso chamou atenção, evidentemente. Até porque a presença do mandatário gremista se deu um dia depois das declarações do técnico Renato. Foi possível ver à distância uma conversa de Renato, Paulo Calef, Alberto Guerra e Luiz Wagner Vivian. Praticamente uma reunião do departamento de futebol com a ausência de Antônio Brum. Então, evidentemente, o Brum tinha os seus compromissos profissionais e não pôde estar no CT. Não era uma agenda oficial, mas aquela conversa aconteceu. A presença do presidente, é claro que chama a atenção porque a gente sabe do desconforto que deu entre os dirigentes a declaração do Renato exigindo reforços. E eu contei um pouco mais desse bastidor da direção com as declarações do comandante nesse vídeo que aparece aí na tela. Recomendo você dar uma acompanhada. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte da dupla, cara. Eu tô com essa cara porque eu tô atacado da Rinite, viu? Então eu peço desculpas até pela minha voz. A gente se vê. Tchau, tchau.